Cadê? Tá vendo? Não consegui pegar Não aparece na câmera, Rô Achei Ô, Rô, não pisca? É... Cadê? É mais claro E aí, que que é isso, Rô? E que que é isso aí? Com essa luz que não é reflexo do sol Hã? Cadê ele? Você tá vendo ainda? Tô vendo, tô vendo Tô vendo O que é isso aí que apareceu? Ô, Rô, puta Se eu tivesse com o Flight Radar aqui agora Tô com o OVNI ali na frente Tô vendo Não é reflexo do sol Ele tá ali, né? Nossa, tô vendo? Ele tá baixando ainda Como ele é forte, hein? Só que... Ele tá lá também Que é a frente, velho? Tô vendo? Tô vendo, tchau Tô vendo, tchau Tchau, tchau Obrigado.